Se inscreva no canal Renecrodil E entre em nosso Discord Eu tenho morrido, acho que quando uma pessoa morre, ela fica mais broken Eu for saúde da W da Fiora Só vai entrar reto aqui Cara, o que é isso, cara? O que é isso? O cara deu um buraco infinito Olha, olha, fala do Ione Oxi Fala do Ione Ele ulti pra farmar, viado Bora, 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 bora Opa, opa Boa, opa, aí Nunca mais saiu Viva um Viva um As vezes eu tenho atitude até demais Vou mudar, vou deixar ele falar Também gosto muito desse tipo de beijo Que a gente chega olhando no olho, dá aquela pegada na nuca, puxa a cinturinha Mas também gosto de beijar com a mão no bolso, acho o bagulho elegante Não, ali Não, cara Não, cara Ele vai E você, mataria um tubarão? Para, cara Mano, sinceramente, tá um Eu gosto da pessoa, mas gosto mais de mim, entendeu? Tá louco, cai de boca no tubarão? Ui, ele... O que é isso? O que é isso? Murilo, joga de Jinx, Esmeraldo, que você procure um duo, alguém vivo? Caramba, Murilo, o que você tá passando aí pela vida, paizão? Vai pra fora, vai pra fora, vai pra fora Para de me entrar, vó, vó, vó Meu Deus Ele é muito bom, viado Ele vai ganhar Viado Viado, ele amassou nós Viado, é sério Ele amassou muito Aqui eu acabei, aqui eu acabei Eu tô na primeira fase ainda, mano Beleza Tô aqui, Juju Toma a tapa, toma a tapa Toma, sai Toma, sai Cara, você não fez isso Cara, como que eu saio daqui, cara? Te peço, você não fez isso, viado Cara, você não fez isso Você não fez isso, viado Viado, você não fez isso Você me matou Mano, isso é impossível, é impossível Você vai morrendo nos atiretos Morreu, morreu Morreu Vai ser assim que eu vou fazer com a loud E o próximo split Toma A p*** é o menor e o TX é o intenso, cara Meu Deus Mano, nossa, ele foi muito rolado, cara Caramba, foi rolado, cara Meu Deus Eu tô cheio agora Era o meu último slot Aqui, 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 ó Tem outro Calma, é só passar aqui, ó Achou? Boa Porque minha vida é assim mesmo Mano, ô, sério Vai pro inferno com esse boneco, cara Vai você, esse boneco Mano, olha isso, cara Mano, 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 mano Cara, o que que é isso? Saco lindo Meu boneco Está pro gato, cara Que que é isso, rapaz? Ah, mano Eu tomei gap da Riot, velho Tomei gap da Riot, cara Não é possível isso, mano Se eu mesmo não sou desminável Tomei gap da Riot E aí Vem Eu tomei Mer cream Então tomei Verão Vem Você vai Ah, mano, é uma mulher agora, fodeu Não, xerife não Fala algo sobre RedBert na Loud Do coração, não, do coração Eu falei em off, eu falei Muito bom ser tri, campeão brasileiro, pode fazer merda Um split todo Que isso? Que isso, mano? Falei ao vivo, desculpa, falei ao vivo Aí não, aí não, aí vou mutar Aí vou mutar Aí vou mutar Tu falou isso na cara dele? Sim, eu falei, eu tenho um vídeo, postei Eu falei, mano, muito bom Ter essa camisa pesando, né, mano Porque pode fazer um splitzinho mais ou menos E ainda tem a chance de se redimitar, né A ele Calma aí, cara, foi só um split Pegar, vou jogar na cara da guinela Esse peixe, ele vai voltar Vai ter um peixe, né Pega a vara aí, a sua vara Cadê? Dá as iscas aí também Aí O que que é isso? Eu vou morrer Nossa, Liminha Como que eu morri? O que que aconteceu? Nossa, eu voltei lá no... Lá no outro lado O que aconteceu, pô? Eu não sei Marquinhos, pra ver se ele fica sem graça Qual a posição favorita deles? E aí, Galen, quer começar? Uma sim, pô, não vou responder Cara Eu sou de ângulo